A escola secundária Alexandre de Colano, no Porto, foi encerrada esta manhã por causa do mau tempo. A direção da escola mandou os alunos para casa. Ora, é lá que está o jornalista Pedro Monteiro. Pedro, muito boa tarde. Qual é a razão em concreto para este fecho da escola? Muito boa tarde. A razão é uma razão antiga e que com o tempo tem piorado. São as fraquíssimas condições que a estrutura da escola apresenta. Estamos a falar de um edifício com mais de 200 anos. Hoje começou a chover na cidade do Porto, ou esta noite. Como podemos ver, esta sala de aula onde nos encontramos tem quatro baldes, que de alguma forma tenta amparar as gotas de água que caem do teto. E os alunos que já aguentaram 15 dias de muito frio, segundo os professores, houve alunos que vinham mesmo com cobertores para andar na escola para suportarem o frio. Agora tem esta umidade, a água a cair dentro das salas de aula. Não é à toa que as mesas são todas colocadas ao lado direito para não levar com a água na cabeça. Comigo tem a professora Maria João Cardoso, que é também representante do Conselho Geral da Escola, que de alguma forma representa toda a comunidade escolar. Esta é uma realidade que não sendo nova está a atingir os limites. Exato. O Conselho Geral congrega os professores, os alunos, representantes dos pais, representantes da comunidade local e da Câmara, portanto da autarquia, e realmente estamos solidários com o diretor e preocupados com esta situação grave. Realmente não há condições. E nós estamos um pouco saturados de ser tratados como, digamos, alunos ou uma comunidade educativa de segunda, na segunda cidade do país. Portanto, não há condições e hoje foi realmente a gota que fez transbordar o cálice. As condições que nós podemos observar nesta sala são comuns a outras áreas e a muitas áreas aqui do estabelecimento. Sim, sim. Este é um exemplo de situações que têm a sua réplica em várias outras áreas da escola. Inclusive é nos corredores, não é? Inclusive é nos corredores em que há buracos enormes no teto, portanto, zonas que eluíram de teto, os corredores molhados, que também apresentam perigo para uma pessoa escorregar, partir uma perna, enfim, magoar-se. Para além de, eu acho que isto é um risco de saúde pública também, porque fungos, tudo isto... E a elevada umidade que existe. A elevada umidade que existe. É um índice de umidade imenso. Professora, esta é uma situação antiga. Inclusivemente disse-me que já houve um projeto, na altura da Parque Escolar, que entretanto foi terminado e ficou assim. Nunca mais houve resposta por parte do Ministério para tentar resolver o que se passa nesta escola. Exato. Eu estive presente na apresentação pública, aqui na sala de cinema, do projeto que foi delineado e desenhado aqui para o Alexandre Colano. Eu sei também que neste momento parece que já há alguns contactos com a empresa que fez esse projeto para, enfim, ir buscar o trabalho que já está feito. A verdade é que isso ficou no papel. E as obras são cada vez mais urgentes, porque cada vez isto se está a deteriorar mais. E toda a gente está nos livros. Se uma coisa está mal e nós só fazemos cuidados paliativos, não tratamos da coisa a fundo, isto cada vez está pior. E realmente, tetos a aluir, etc., não há condições. Muito obrigado. Fica aqui o testemunho também da representante da comunidade escolar e o testemunho das imagens do Nuno Gomes, que deu para perceber. E esta sala, como disse, é apenas um exemplo de como está toda a estrutura deste edifício com mais de 200 anos. Esta noite, perdão, esta manhã os alunos chegaram a vir para a sala, mas foi o ponto de saturação. Disseram que não queriam mais ter aulas nestas condições. Reuniram com a direção e a direção achou por bem fechar a escola, pelo menos durante o dia de hoje, à tarde, vai haver novidades quanto ao futuro a dar a toda esta situação. Obrigado. Obrigado.